E aí pessoal, tudo bem? Mais um gameplay para o canal. Para você que não me conhece, meu nome é André e vamos testar o game Kau de Kangaroo. A descrição nos diz que inspirado na era de ouro dos jogos de plataforma em 3D, Kau, o Kangaroo, retorna em uma aventura inédita. Embarque em uma jornada épica, controle luvas mágicas, explore cenários fabulosos e acompanhe Kau em sua aventura mais grandiosa. Informações adicionais estão na descrição desse vídeo, junto com as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir lá também. E ajuda a nós. Inscreva-se no canal se você não for inscrito, mas se é inscrito, dê seu like, seu comentário e se puder, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora para a gameplay. Novo jogo? Sim. Vai ter uma abertura? Vamos ver. Onde estão eles? Você nunca vai encontrar eles. Eles vão ser o seu fim. A menina está... Você é fulista, menina. Eles são parte de mim. Ah, ela está atrás desse portal? Ou desse monstro? Não, não, não. É hora de ir. Ixi, eu vou ir embora. Essa daí deve ser as luvas mágicas, né? Ah, aqui já é a gente, né? Eu estou jogando no controle porque é recomendado. O X. A gente bate. O jogo está bonito, hein? Está bonito. Opa, o que é isso? O que é isso, cara? O sapo apareceu do nada aqui, hein? Olha. A gente aperta o Y e ele dá esse meio que... Um golpe em slow motion, né? Legal. Ah lá, a menininha está no... Está lá, ó. A gente chegou perto dela, mas... Ele estava sonhando. Ai, meu Deus. Eu acho que a Kaya está em problemas. Você teve outro sonho, K.O.? Foi mais do que isso. Foi como... Kaya estava tentando me dizer algo. Talvez ela conheça o que aconteceu com o pai. Eu tenho que ajudá-la. Por favor, não tentem me parar, mãe. Não se preocupe, eu não. Ela não vai tentar. Eu tento parar o seu pai, e isso não funcionou. Eu tento parar a sua irmã, e ela fugiu. A desigualdade, claramente, está na família, então eu não vou fazer o mesmo erro de novo. Tudo bem. O que é o desafio? Se você ir, você ir bem preparado. Vai encontrar o Walt primeiro. Ele provavelmente está controlando a área... Ela deixou ele ir, mas falou assim, primeiro você vai treinar, né? No dojo. Estamos a caminho. Vamos lá. Obrigada, mãe. Você é o melhor. Valeu. Claro que eu sou. Dojo do Walt. Vamos lá. Ele é o caminho que... O caminho que a irmã dele seguiu? Pode ser, né? Aqui, a gente está movimentando a câmera. O jogo está bonito. Está bonito. O que é isso aqui? Pule sobre os... Ah, isso aqui são os tutoriales do jogo, né? Para a gente aprender o que tem que fazer aqui. Aí fica aquele bichinho com a plaquinha. Está falando que as águas aqui não acontecem nada com a gente, mas a gente fica lento, né? A gente fica lento. A gente pode agarrar nas bordas. Ok. Vamos agarrar nas bordas. E seguir os passos da irmã dele, né? E a gente dá um pulo duplo. Para a gente atravessar lugares... Com maior distância, né? Ok. E pegar moedas. Ali a gente não consegue pular ainda, né? É isso aí para você, sis? Aqui ele pediu para a gente explorar caminhos secundários para ver se a gente encontra outros itens que podem estar escondidos no mapa. As moedas... Ah, tem coração... Nossa! A gente está com o coração cheio ali, né? Vida cheia, então... Ah, tem um K aqui. Isso aí deve ser coletáveis, né? Que a gente... A gente tem nosso menu, né? O que a gente já conquistou no jogo. As fases, né? A gente tem que ir nesse dojo do Walt e tem a... Qual o pedra? Que mostra aqui o que a gente já descobriu no jogo, né? Então vamos lá. Vamos as moedas. Irmãzinha dele. Nós estamos no caminho certo. Aqui para a gente rolar, a gente passa por esses lugares, né? Quando a gente aperta o B para rolar. O que é isso aqui? O que é isso aqui é um checkpoint? Essas lanternas aqui são checkpoints. É, é nóis. Ah, tem outro caminho aqui. Caminho aqui que a gente precisa de... Opa! Apertaram o B. Eu tenho certeza que o Walt saberia o que fazer. Isso aqui... É, isso aqui a gente coleta e a gente ganha uma vida extra. A gente tem cinco agora. Certo. Chegamos. Em algum lugar. Ele encontrou as luvas. Ele encontrou as luvas. Esse aí deve ser o Walt, né? Que vai ensinar ele a lutar. Nossa. Não sobrou nada. Não sobrou nada dos sapinhos. Walt. O que você fez? Não é ótimo? Eu encontrei o sapo de pai. Alguém os burrou. Eu fiz. Com boa razão. Foi você? Para ninguém encontrar. Alguém o que aconteceu. A escuridão. Por que o seu pai saiu? Para o derrotá-lo. A mesma escuridão que corruptou seus luvas. O pai dele saiu para lutar com algo sinistro que está acontecendo, né? O seu pai notou. E parece que a irmã dele foi atrás, né? Foi ela que me levou para os luvas. O que? Explique. Eu sonhei sobre ela antes de vir para procurar você. Ela estava tentando me dizer algo. Quando eu dormi, a mãe concluiu que eu iria... ele está contando o sonho para o Walt. O sonho que ele teve lá no começo do game, né? O mundo? Agora, o lado do lado. Deve esquecer tudo que eu acho que eu sei. Ah, você está certo. Não pode ignorar o sinal. E o sonho foi como um sinal, né? O sonho foi como um sinal que ele pode ajudar. Me prepara para a jornada para salvar, irmão. Eu acredito que juntos poderíamos descobrir o que aconteceu com o pai. hum... Primeiro, prove que você está pronto. É. Tente o globo. Ele aceitou, né? Mas só que... Teremos que treinar aí para ver se a gente está pronto. Para ver se a gente está pronto para a missão. Vamos aqui pegar as moedinhas que estão aqui, né? A gente soca esses botões aqui e abre as portas. Aqui tem um checkpoint. A gente dá murro nisso aqui e coletar moedinhas. Que meio que está ensinando, né? Botões a gente já sabe. O que é para a gente fazer? Vamos pular aqui nessa plataforma. Ó. Tadinho do bicho. Use o combo de três. Ah, tá. A gente dá um combo de três aqui e aquele especial, né? Olha lá. Ele tem aquele especial com o Y, né? A gente pode ir ali. Ah, ali o Walt ali. O Walt está acompanhando o nosso treino. Lá o Walt ali. Está em cima de um... Um toco ali. Tá. Isso aqui... A gente aperta o A para pular e o B. Né? Ele dá essa... Esse esmagamento aí. Tá. Quem é esse? Tá. Não é a mesma coisa que a gente tem que fazer. Dá o pulo aqui. E tá. E o golpe especial. E o golpe especial do Carl. Isso a gente entende, né? A gente aperta isso aqui. Ah lá. Ele dá esse golpe. Né? O pulo e o botão de golpe. Ah, tem umas moedas aqui, ó. Pegaram todinhas. Lá vem o bichinho com a plaquinha de novo, né? Aí o A e o X. Aquele golpe, né? O que dá os golpes mais altos. Nossa, o que é? Isso sempre me surpreende o quanto rápido você pode mover. Mas é... É pelo outro lado, né? Dá pra gente passar aqui. Não, isso aqui... Esse lugar aqui foi pelo lado que a gente veio, né? Tá certo. Acho que eu... Entendi errado aquela outra parte lá, mas tudo bem. Vamos pegar as moedinhas. Ah, aqui tem outro. E tem um lugar aqui, ó. Ah. Achei que a gente podia destruir o balde, mas não... Olha. Ah, um diamante aqui. Pegamos um diamante. Ele pode... Ah, ele pode ir batendo as portas. Pegamos uma... A UO, né? Do call. As colecionáveis que tem no jogo. Então é bom explorar o jogo inteiro, né? Para a gente coletar tudo que o jogo tem, né? Não ficar só... Seguindo em frente, né? Tem muita coisa para fazer além de completar a missão. A fase. Eita. O que é que é, cara? Aperta o B, a gente rola. Pode me acertar. Pegamos outro checkpoint. O que é isso aqui? A gente pode tacar. Tacar as coisas, né? Olha lá. Pegar pedras, né? A gente pode pegar pedras e tacar nos inimigos. Quando eles estiverem mais longes. A gente não pegou a pedra, né? Ah, a gente se acertou lá, abriu a ponte. Vamos embora. Entrei no dojo. Eu acho que a gente está chegando no... Eu achei que a gente já tinha chegado no dojo, mas não. Opa! E aí? O papo veio que veio querendo o nosso couro. Mas, nós somos mais espertos do que ele. Aqui o... O alt. O alt está aqui, ó. Mandou muito bem. Tá. Agora pediu para a gente voltar na vila, né? Pediu para a gente voltar para a vila. Então, vamos. Quase concluída. A gente completou ela em 10 minutos. E faltou muita coisa para coletar, né? Ficou faltando um pergaminho. Ficou faltando diamantes. E ficou faltando a letra A do qual e outra pedra ali, que eu não sei o que que é. Mas é o que eu falei, né? Bom explorar o game e não completar a... Só pensar em completar as fases, né? Chegou na vila aqui. Ele já está empolgado, né? Ele já está empolgado. Ele está achando que ele é o... o herói. Perguntou se ele vai chorar mingar. Ali, meio que está falando, ó, é perigoso, né? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo o Game. E ajuda a nós. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. E se é inscrito, deixe seu like, seu comentário. E se puder, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.